Então, a festa de Réveillon daqui de João Pessoa já tem atrações confirmadas. A principal será a cantora baiana Margarete Menezes. Olha aí a Margarete, ó. Ela foi anunciada como a atração principal do Réveillon aqui da nossa capital na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro. A Margarete Menezes baiana, conhecida por suas músicas animadas aí, com muito axé, muita folia levando aí para a orla de Tambaú o show da Margarete Menezes, certo? Também foram anunciadas nas comemorações as artistas paraibanas Renata Arruda e Amira Maia. O anúncio foi feito pelo prefeito Luciano Cartacho através da sua conta no Twitter. Agora virou moda todo político anunciar agora as coisas através do Twitter, né? Então, tá aí a Margarete Menezes marcando presença no Réveillon aqui da nossa capital. Por hoje é só. Acabou o nosso Tambaú.